Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para mostrar algumas promoções da Natura. Temos aqui kits de sabonete, 4 caixas de sabonete todo dia por R$103,00. E lembrando que você botar no carrinho, que aqui ainda tem cupom de desconto. E aí ele fica ainda mais barato com cupom de desconto. Tem promoção, gente, que só tem no site. Por exemplo, o Una Blush está disponível apenas no site. Ele no catálogo não tem mais o Una Blush, só no site. Assim também como o Una Infinito, só tem no site aqui. No catálogo você não encontra. Temos aqui vários produtos também no site, o Todo Dia. Esse kit aqui Todo Dia, né, gente, que lembra, lembra sim, bem longe, mas dá uma lembrança. O Flor de Baunil lembra um pouco o Guriguel, né, todo mundo fala. E realmente dá uma lembrança. Não é idem, não é aquela cor, nossa, que eu estou com o Guriguel, mas, né, dá para usar no dia a dia, assim, e economizar seu perfume caro, né. Então temos aqui muitas promoções, galera. Eu já botei alguns produtos aqui no carrinho. Tem mamãe bebê. Então você vai colocando no carrinho. E no final você aplica o cupom Teoluna, olha, perfume de cabelo da Uluna. Estou doida para conhecer esse perfume de cabelo. Vou colocar aqui também no carrinho. Então já temos aqui vários produtos. Olha, Kit Natura Homem, o Deocorporal com refi, R$ 47,90. E aí também entra cupom de desconto. Vários produtos. Tá vendo, gente? Então é só descer aqui, acompanhar os produtos que você quer e colocar no carrinho. E no carrinho você aplica o cupom. Temos aqui, olha, aqui já tem vários produtos no carrinho, tá vendo? Aqui, gente, olha, aqui já estou com o cupom aplicado. Deixa eu só mostrar para vocês que eu já apliquei o cupom. Deixa eu voltar aqui e aqui adiantar, né. Botei vários produtos e já está com o cupom aplicado. E para não tirar o cupom e colocar novamente, eu vou mostrar para vocês aqui que já entrou o cupom. Já está cadastrado aqui. O cupom, gente, Natura15, tá? Pode usar o cupom Natura15. O site está um pouco lento, mas enfim, vamos aqui, olha. Já entrou, tá vendo o cupom? Ficou R$40,71 o kit de incorporar o meu perfume de cabelo, R$50,91. A caixa de sabonete, olha, tá vendo lá aqui como ficou? R$88,31, galera, tá vendo? Ela estava R$103,00, foi para R$88,31. Quatro caixas de sabonete todo dia. Olha essa promoção aqui, gente, olha. Leve dois, em comemoração aos 10 anos do Luna, você compra dois pelo preço de um. Olha aqui, ó, R$144,41, dois Lunas. Tá vendo aí? Você pode juntar com a amiga e comprar, né, dois Lunas pelo preço de um. Tem um na Artizão R$174,28. Então, tem um monte de promoção aqui, gente, olha. R$73,52 o hidratante e o Body Splash, né, ameixa em flor de baunilha. Então, é só colocar no carrinho e depois aplicar o cupom. Qualquer dúvida, a gente deixou sempre meu número aqui abaixo do vídeo. Também vocês podem entrar no meu grupo do WhatsApp, onde eu coloco promoções e desconto. e o bom, e, gente, promoções e cupons, tá bom? Então, é isso. Beijo. Qualquer coisa é só eu chamar.